Ele é padeiro, mas hoje vai fazer nhoque recheado. Tudo bem, meu querido? Olá! Boa tarde, como vai você? Boa tarde, eu vou muito bem. Cozinhando com o chefe Júlio. Também. Tá vendo? Achei uma belezinha essa frase aí. Sim, achei a doma maravilhosa e a frase também. Muito obrigado, eu tô tentando perder peso e ficar mais slim. Ele é padeiro, slim, você já está slim. E vai fazer nhoque recheado. Olha que coisa linda. Recheado do que, Júlio? Esse é com mussarela, tomate seco, nozes e umas folhinhas de manjericão. Ah, que gostoso. Uma coisa assim, muito rápida, muito básica. E com cara de festa. Com cara de festa, essa é a proposta, é você fazer algo já agora pra dezembro. Além disso, teremos o Dr. Lee. Claro que sim, hoje é quarta-feira, o Dr. Lee vai fazer frango ao curry verde com casca de batata. Coisas de Dr. Lee. Vamos ter também Maritalia, claro que sim, daqui a pouco ela joga as cartas pra gente. Vamos ter a Lilian Bertin, que é escritora e palestrante. Presta atenção, como realizar os seus sonhos ainda em 2019. Ainda tem ano pela frente, a gente pode realizar os nossos sonhos. Vamos ter também miniaturas feitas com materiais descartáveis com a Paula, que é a ilustradora. Coisa mais linda o trabalho dela. Vamos ter também como escolher a vassoura e o rodo. Tudo certinho pra sua casa. Adoro. Vamos falar de faxina? Vamos falar de faxina e de limpeza com Suelen Viana. Vamos falar também sobre cirurgia plástica no bumbum com a doutora Suzy Vieira, que faz tempo que ela não vem aqui, tô com saudades dela. E música, claro que sim, com a banda Rastapé. Delícia, né? Mas antes, vamos começar cozinhando? Agora, conhoque recheado do Júlio Cruz. Eu vou passar os ingredientes e daqui a pouco a gente cozinha. Para a massa, você vai precisar de um copo americano de água. A mesma medida, um copo americano de leite, duas pitadas de açafrão em pó, uma colher de sopa de margarina, meio cubo de caldo de legumes, duas pitadas de sal, um copo americano de batata, batata desidratada em flocos, perdão. E a mesma medida, um copo americano de farinha de trigo. Recheio. 300 gramas de mussarela. 12 tomates secos picados. 5 nozes. 12 folhinhas de manjericão fresco e picado. Molho. A receita é completa. 3 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho picados, 1 cebola bem picada, 2 latas de tomate pelado, também, todos picados, 1 folha de louro, sal e pimenta do reino a gosto. Receita completinha, né, Júlio? É, a ideia é assim. A ideia é que a gente faça um nhoque rápido, mas completo. Vamos começar pelo molho? Do jeito que você quiser. Então tá, vamos pelo molho primeiro, porque ele já vai levar um tempinho. Então, azeite numa panela quente, tranquilo. E aí eu gosto de colocar primeiro o alho. E depois a cebola. Isso é uma coisa minha. Tem gente que fala assim, ah, eu boto cebola primeiro. É que cebola vai soltando uma aguinha, né? Aquele pão que você fez com 10 recheios fez tanto sucesso. Foi mesmo? Não poderia deixar de falar. Nossa Senhora. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Obrigado pelo retorno. Ele fez um pão aqui com 10 recheios. Se você não viu, você pode ver nas nossas redes. Mas você deve ter visto, porque assim, foi o comentário, Júlio. Não começou no meu Instagram, no canal do YouTube. As pessoas, nossa, que maravilha, que maravilha. Pão desse tamanho. É. Não ficou legal? Ficou maravilhoso, Júlio. O que acontece é trazer receitas práticas, baratas, sabe? Que a pessoa efetivamente possa reproduzir na casa dela. Eu até entendo que tem gente que assiste TV. Eu vou mexendo aqui. Tem pessoas que assistem TV e elas assistem pelo entretenimento. Pra distrair, tá, tá, vendo o programa TV. Companhia. Isso, companhia. Legal. Mas tem as pessoas que querem reproduzir. E a ideia é sempre que a gente possa, de uma maneira econômica, fazer uma receita legal. E se der pra fazer os dois, né? Entretê e instruir, melhor. Muito bem, Regina. A ideia é exatamente essa. Olha, refoguei aqui rapidamente. Pra sair do cru, hein? Saiu do cru, já valeu. Porque a gente não tá refogando assim uma carne. Cebole e alho. Aí eu vou colocar tomate pelado. Já a partir de uma coisa que praticamente é assim, é fácil. Você pega na prateleira do supermercado. Sim. Você já tem os itens lá e já vai começando a trabalhar. Na sequência, eu vou colocar sal. Uma folhinha de louro, porque eu gosto de fazer molho de tomate com louro. Me desculpe, os italianos que não curtem, eu curto. E pimenta do reino. Você curte também? Eu curto. Eu fui criar assim numa família portuguesa, né? Então, minha mãe colocava louro até no arroz. É? Você já comeu arroz cozido com louro? Não, você acabou de me dar uma boa ideia. Põe. Você vai curtir. Você vai curtir. Mas tem que ser assim a folha sequinha. A folha seca, ela dá um sabor mais gostoso do que a fresca. Às vezes eu até uso a folha fresca, sabe? Porque ela é bonita e tudo mais, mas eu gosto mesmo do sabor da desidratada. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou baixar o fogo. Tá. Enquanto o molho vai apurando... A gente vai para o nhoque propriamente de... Vamos para o nhoque, vamos lá. Esse aqui abaixa. Ok? É isso, Júlio. Agora para o nhoque, fácil de fazer demais. Receita bacana, hein, gente? Numa panela eu vou colocar um copo americano. Para quem não sabe, isso é um copo americano, gente. Pera, aí, chegou. Tem lugar do Brasil, região do Brasil, que ele é maior. Na verdade, ele é pequenininho assim. É copo de bar, que a gente costuma falar de latinete. E tomar um café com a dor. Então, um cafezinho, pá, copo americano. Para usar como medida. Então, eu vou colocar a água. Uma observação, Júlio. Pois não. Supondo que na minha região o copo americano é maior. Certo. Não tem importância desde que eu use a mesma medida para tudo. Exatamente isso. Você pegou xícara de chá, também vale. Tudo vale. Usou como a mesma medida, valeu. Perfeito. Dá certinho. Aí, eu coloquei a água. Coloquei o leite. Já estou aumentando aqui o fogo, porque a gente quer aqui temperatura. Água, leite. O copo vem para cá. Muito obrigado, querida. Nada. Olha, eu até me sinto um pouco constrangido. Mas por quê? Porque eu vou cozinhando e você vai pegando a louça. Aí fica aquela coisa... Não, fica aquele negócio lá de tipo, o homem cozinha, a mulher só pega a louça. Não, eu faço muito mais do que isso aqui, meu bem. Eu tenho certeza absoluta. É porque assim, essa receita é receita com as mulheres. Eu dou close o tempo todo. Vocês estão cozinhando, eu estou aqui só jogando o cabelo. Ah, eu não estou vendo. É, então, você está olhando a panela. Nós estamos naquele bate-papo e está rolando. Ó, aí aqui eu vou colocar caldo de legumes. Pode ser em cubinho ou pode ser em pó. Tanto faz. Margarina. Obrigado, Regina. De nada, meu querido. A margarina aqui, Regina, ela vai dar sabor e maciez na massa. Pode ser manteiga, pode ser azeite. Tá, mas você faz com margarina e fica gostoso. Fica gostoso. Tá. Esse aqui, ó, é batata flocada desidratada. Fica gostoso. Fica muito gostoso. Lembrando que a ideia aqui é a gente partir sempre de uma receita prática. Coisa de prateleira de mercado, mas coisa boa. Ótimo. Então, isso aqui você não vai precisar cozinhar. Aí pode ter alguém em casa e falar, mas eu quero cozinhar a minha batata. Nossa, eu ia falar isso. Cozinha a sua batata, cozinhar a sua batata, espreme e preenche um copo. Vai dar certinho também. Ó, agora que eu coloquei, tá vendo que tá tudo borbulhando, ó. Nessa hora, vocês têm que abaixar pra mínimo a temperatura. Ó, mínimo. Cozinhou, legal. Essa batata flocada, ela é desidratada. Então, você colocou na água, ela já automaticamente já tá pronta. Tá. Automaticamente já está pronta. Já está pronta. Então, não tem que ficar mexendo. Não tem, ó. Aí tá esse cremão aqui. Legal. Do creme, nós vamos colocar uma pitada de açafrão, só uma pitadinha. E aí o açafrão tem a ver com a história da construção do sabor. É gostoso. Mas como nessa receita eu não vou colocar ovo, nem uma gema de ovo, eu quero que ajuda a deixar ele amarelinho, sabe? Ah. Eu quero que ele fique amarelinho com ele. Farinha, gente. Ó lá. Deixa eu aqui um... Nossa, que prático, hein? Não é? Prático, Júlio. E o molho tá lá cozinhando, hein? Ah, no molho, gente, eu gosto de colocar um raminho de manjericão. Nem tá na receita, mas de vez em quando eu coloco também, ó. Fica gostoso. Fica bom. Ó, e aqui a massa é assim, ó. Tá no mínimo a panela. E a gente tá aqui misturando a massa, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. Júlio, esse trem tá, ó. Tá tudo engruminhado. Não tá. A ideia aqui, ô Regina, é a gente mais ou menos fazer como uma massa de coxinha. Sabe massa de coxinha? Sim. É isso. Essa é a ideia, ó. Até porque vai rechear. Se não fica firme, você não consegue rechear, não é? Exatamente. E depois é submetido ao molho e vai ao forno. Tá. Então ele precisa estar firminho, ó. Aqui, ó, misturei. Vocês estão vendo, ó? Sim. Ela já vai desgrudando do fundo e eu tenho mais farinha. Lembra? Vai mais ainda. Vai toda a farinha. E aqui tem uma coisa legal. Em geral, as massas de coxinha ou essas massas cozidas, aqui a proposta é pro nhoque, a gente costuma, depois que sai da panela, a gente tem o hábito de sovar na bancada, não é, Regina? É. Legal. Nós não vamos sovar na bancada. Conforme aqui vai cozinhando, eu já tô sovando, tá vendo, ó? Sim. Eu vou esfregando sempre a parte da massa nos fundos, nos fundos, ó, só tem um fundo, no fundo da panela, é só um, no fundo da panela e aí conforme eu vou esfregando, que é onde tem mais calor, eu vou submetendo a massa ao calor, portanto, não vai ter mais o gosto de farinha crua. Sim. Ó, tá vendo? É assim, ó. Vai misturando e vai passando a espátula ou uma colher. Aí na casa de vocês, por favor, façam dessa mesma maneira. Porque aqui a gente já tá sovando, não precisa espatular, como se diz, né, na bancada. Tranquilão, ó. E quando sair daí já tá pronto. Já sai pronto. Júlio, que prático. Não é legal? É. É uma receita que eu faço ela faz tempo, sabia? E aí que já tá pronta. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Prático, Júlio. Não é prático? Super prático. Eu vou colocar aqui na pedra pra gente ver, ó. Ela sai inteira. E é isso. Tira do fogo que já foi. Uma massinha tranquila. Ó, tá vendo? Uma massinha tranquila. Opa, eu vou lavar a mão que eu tô com um pouquinho de açafrão. Você, quando veio aqui fazer o pão e dez recheios, falou uma coisa que todo mundo gostou, inclusive eu. O quê? Vou bater uma água na mão. Vou bater uma água. Eu falei isso aí, eu falei, então. Vou bater uma água na mão. Vou bater uma água na mão. Você vai lavando, eu lavo antes de começar o programa e vai lavando sempre. E higiene na cozinha, minha gente, pelo amor de Deus. Tem a ver com carinho. Saúde e carinho, hein? Tem toda a razão. Saúde, você tem razão. Ó, massa ela tem que amornar. Eu já tenho uma morna aqui do lado, ó. Olá. Oi, oi. Tá viva? Correu. Ó, essa aqui eu deixei redondinha, essa vai para cá. Tá. E aí, nós vamos rechear. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Que eu já vi uma gota de molho onde não devia estar. Beleza. Viu? Vamos lá. É isso. Ingredientes do recheio. Olha, a textura que ela fica é essa, gente. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar mais ou menos, ó. Não, a gente vai acompanhar direitinho. Ó, massa, tipo massa de coxinha, tá vendo? Só que essa aqui é mais saborosa, é diferente, ó. Ela é maleável. Ô, Júlio, se eu não quiser rechear, pode... Aqui já tá pronto o nhoque. Já tá pronto. Você pode só puxar assim as bolinhas, ó. E pôr no molho. E colocar no molho. Pode ser assim, pode ser de compridinho e você pode marcar com o garfo se quiser também. Ai, marcar com o garfo. Era assim, Ana. É, a pequenininha é assim, ó. Você marca com o garfo. Em casa era assim. Você pega aqui, ó. Passa um garfo, por exemplo. Ups. Ó. Ai, Júlio, olha. Era assim. Menorzinho, ó. Você marca aqui, ó. Parece uma casinha de abelha. Não parece, ó. E aí você pode ir fazendo. Isso aqui é uma receita de restaurantes. Essa receita é boa pra restaurante por quilo que tem buffet. Que aí ele fica submetido ao calor muito tempo. E fica gostoso. E fica gostoso. É uma massa que aguenta ficar no molho. Olha, vamos fazer a nossa recheada. Tá. Pega um pedaço de massa. Ai, peraí que a gente vai acompanhar detalhe por detalhe. Pedaço de massa, ok? Aí eu vou abrir aqui um pedacinho. E vamos colocar os recheios. Sempre delicadinho. Não precisa ser bruto. Você gosta de um recheio, né? O pão com 10 recheios. O nhoque que tem 1, 2, 3, 4 recheios? 4. Mas você pode colocar só queijo, por exemplo. Ah, não. Mas o jeito que você tá fazendo é mais legal. Não é legal? É super legal. Olha lá, gente. Tá vendo? Olha que belezinha. Essa é a proposta do recheio de hoje, ó. Tomate seco. Tá coloridinho. Tomate seco, nozes, manjericão e mussarela. E o queijo. Isso. Pode ser também o queijo que você quiser. Tá. E aí é assim, ó. Pra fechar. Vem aqui nas pontas. Agora não se preocupa não. Só precisa fechar o recheio, ó. Pra não escapar. Pra não escapar. Ó. Fechei ele todo aqui. Aí eu vou vir aqui na mão, ó. Vou apertar. Tô apertando devagarzinho. Tá devagarzinho. Parece que tá forte o joelho na televisão. Parece, né? Mas, ó. Eu aperto assim. Eu vou colocando pressão. Eu coloco pressão pra sair o ar. Pressão pra sair o ar. Quando ela tá aqui, ó. Aperta dos lados. Na mão você roda ela. E vai ficar nesse formato. O de hoje a proposta é assim. Poderia ser redondo? Poderia. Faz mais um? Faço. Pra gente acompanhar direitinho? Mais um pedacinho de massa. Estamos juntos sempre. Sempre juntos, é. Ó. Massa. Apertou aqui com o dedão. Tá. Aí você vem aqui, ó. Vai apertando e deixando a borda mais larga. É fácil, gente. É tranquilo. Quer uma hora gostosa de chamar as crianças pra ajudar? É. É agora. Criança adora ajudar e fazer essas coisas. Minha filha, eu tava preparando em casa. Minha filha olhou e falou, nossa! Vai ter em casa domingo? Eu falei, vai. Se você me ajudar a enrolar... Bonitinha. É. Se você me ajudar a enrolar, vai. Pra quem tem restaurante buffet, o rechado também é gostoso? Super. Funciona? Funciona e você pode cobrar um pouquinho mais caro. É. Porque, evidentemente, vão ingredientes melhores também, mais nobres, né? E mais tempo pra fazer. Mais tempo pra fazer. Porque aqui, ó, não são nem os ingredientes que são caros. Porque pra fazer... Ó, tirando as nozes... Nozes. Tirando as nozes, tudo aqui é muito barato. Mussarara, todo mundo tem em casa. Gente, manjericão, uma ervinha qualquer. Fácil. É isso. Fica maior porque tem o recheio. Isso, fica maior porque tem o recheio. Aí eu já tenho uns aqui, que já estão recheados. Ó, que belezinha. E o açafrão dá uma corzinha mesmo, hein? Isso, o açafrão dá. Esse aqui, ó, ele deu uma oxidada um pouquinho, porque vai passando o tempo submetido ao ar, né? E ele vai mudando um pouquinho a cor. Esse tá mais claro, esse tá mais escuro. Mas a ideia é essa, é a gente sempre ter truques, vamos dizer assim, técnicas pra vocês reproduzirem. Eu tenho uma assadeira... Somos truqueiras e trucosas. Não, tô vendo agora. De silicone, ó. Deixa eu ver, que legal. Não é legal? Também achei no mercado, comprei. Ó. Dá pra fazer bolo, ela não gruda. É só o ar que é de metal. E tem o ar, mas dá firmeza. Dá firmeza, isso. Aí, ó, você vai colocar aqui numa assadeira. Pagou caro? Paguei... Eu paguei 3%. Deu 33, 34 cada uma. 3%, 33,33. É, eu fui procurar uma assadeira nova, né? Porque você sabe, né, gente? Você vai pra TV, você não pode usar aquelas assadeiras véias que você tem. São limpinhas, só que elas são tudo torta. Mas a gente gosta, né? Porque acompanha a gente. Maravilhosa essa. Nossa, eu tenho uma que eu não largo mão. Ó, o nosso molho borbulhando. A gente vai vir aqui, vai colocar no fundo o molho de tomate. Olha que molho lindo que ficou. Não é? Assim, gente, molho gostosão. Você sai fora daquele molho enlatado, aquele ralinho, e você vem pro molho encorpado. E de prateleira. Você foi no mercado, viu tudo de prateleira, pegou e valeu. Nem a batata, como você viu, a gente precisou cozinhar. E aí vai colocar aqui as bolinhas, os palitinhos. Ah, vai cozinhar no forno. É, ele vai pro forno agora. Porque aí no forno é onde ele vai dar aquele gratã maravilhoso. Tum, 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 turum, tum. Quantos eu calculo por pessoa na minha casa, assim? Ah, eu acho que uns seis. Nossa, eu ia falar uns quinze. Você ia falar quinze? É fome, né? Sério? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Quinze é quase o que tem aqui, exagerei. Não, você acha que... Não, porque tem o recheio. É, tem o recheio. Aí você põe um parmesão bom em cima, raladinho na hora. Coloca mais molho aqui do lado. Ó, sobrou molho. E aí, eu serviria isso com uma salada de folhas verdes de entrada, com radíquio, sei lá, de repente um pouco de queijo feta, ou então queijo gorgonzola. Olha, dia de festa, hein? Não é bem festa, né? Dia de festa. Não é todo dia que se come isso. Mais queijo. Gente, vai para o forno, mais ou menos uns quinze minutos a vinte, até que doure. Lembra, o molho já está cozido, o nhoque também já está cozido. É só para gratinar e nós temos pronto. Vamos ver. Que receita maravilhosa, hein? Você viu? E não demoramos nada. Maravilhosa. Não fizemos nada de bagunça. Exatamente. Não enfariei nada hoje. Você acredita que eu falei, ah, o Júlio vai estar lá, a gente vai sair tudo enfarinhado e tal. Lê do engano. É, não, mas de vez em quando eu me comporto, Regina. Mas eu não acho ruim, não, viu? Ah, você não acha? Ah, enfarinhar, não. Enfarinhar? Não. É isso, ó. É esse resultado. Nossa. A gente tem que pegar um prato daqui, ó, para servir um, para a gente ver como é. Por favor. Nhoque fácil, prático. Lembrando, gente, a história aqui é nhoque prático, rápido. Coisa gostosa. Maravilhoso. E o queijinho deve estar derretidinho no miolinho? Ah, sim. Não é? Vamos abrir um para ver? Abre, abre. Por favor. Faça isso, por favor. Olha que lindo que está, Júlio, na TV. Gostou? Cadê o... Aqui, ó. Pega o azeite ali para a gente fazer um fiozinho de azeite. Agora, se você me ajuda, bota um verdinho aqui em cima desse... Isso. Estamos juntos, estamos cozinhando juntos. Bondade sua. Olha lá. Pá. Mais um pouquinho de parmesão, será que vai? Vai. Mais um pouquinho de parmesão. Já dá um contraste no fundo. E aqui, ó, o que a gente tem, ó, são os pedacinhos... Deixa eu ver. Olha lá, do que esse... Olha que lindo. Você viu? Vamos mexer mais. O queijo derretidinho, nossa. Agora, já pensou você comer um bocado desse nhoque, colocar na boca com esse molho gostoso, rápido de fazer, gente, receita baratinha. Família vai ficar feliz, ou servir, ou ter para quem trabalha com entrega de alimentação. Fácil e venda, super, super legal. O preço médio em supermercado do quilo, desse tipo de massa, é R$ 80,00. Olha. O quilo. E as pessoas pagam, porque são pacotinho de 250 gramas ou 500 gramas. R$ 80,00 o quilo é um preço super justo, porque as pessoas estão habituadas a comprar. Perfeito. Custa um terço do valor para produzir. Parabéns. Se você quiser um fácil venda, olha que receita bacana. Quer para a família? Receita com amor, entregue para a sua amada, para a sua esposa, para a sua namorada, para a sua filha. Vamos tratar bem as mulheres, gente. Elas merecem. A gente merece mesmo. E é tão gostoso quando a gente põe uma mesa bonita e todo mundo fala, olha, não é? Eu adoro. Maravilhoso. Eu já me sinto feliz assim. Parabéns. Parabéns desde já, nos encontramos à mesa daqui a pouquinho. É, fechou. Beijinho. Parabéns. Muito obrigado. Receita maravilhosa. Ai, perfumada, Júlio. Olha que bacana. Lá de longe a gente sente o aroma. Arrasou. Um prato bonito. Arrasou. Você gostou, Tutu? Um prato quadrado, a sushi. Doiremos. Ai, comida com o meu vestido até. Ai, ele está elogiando o prato mesmo. O prato, o prato mesmo. É, eu não falo. É tão insílio. É, eu também. Ah, fisicamente, ok, ok, tá bom? Não, mas olha, eu vou virar aqui. A gente está super colorido, tia. Eu estava olhando ali também. Vocês estão alegres? Nossa. Olha. Ai, a casquinha está crocante. Olha o recheio, está vendo como fica bem? Aqui dá para ver até um pedacinho de nozes. É, mas vamos lá. Gostoso que a gente está aqui. É. Nossa. Que a gente vê em casa. Nossa, senhor. É diferente, é diferente. Dá vontade. Olha, e tem a... Ai, eu puxo a puxa do queijo. Nossa, Júlio. Essa crostinha de queijo. Nossa, que delícia. Por cima. Sim. Sensacional. Não é bom? É sensacional. A mesma massa da coxinha? Ela é uma massa mais rica, vamos dizer assim. Mas a técnica, você tem razão. A técnica é como a da coxinha. Uma massa cozida, que você vai fazendo na panela, né? E finaliza. Tem uma outra receita que eu faço, que é tipo um nhocão de... um nhocão no pano. Essa mesma massa... Vai vir aqui fazer, já gostei do nome. Essa mesma massa, a gente abre ela num pano desses bem branquinho de algodão, que vem de 8 por 10 no farol, mas lava o pano antes, gente. Lava o pano em casa. Aí você abre essa massa, coloca um recheio, enrola como um rocambole e põe aquele canudão inteiro na água. E depois vai fatiando e serve as fatias. Nossa, que delícia. Vem aqui fazer, Julio. Vamos fazer sim, a gente... Mas enrola que nem rocambole mesmo? É, pelo que eu entendi, né? É, mas eles no pano, né? Aí fica um tarugão assim, gostoso. É bem necessário, daquelas mamas italianas, sabe? Ô, Júlio, o seu negócio é vender pão, mas você é chefe de cozinha? Sou chefe de cozinha, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, de gastronomia, de preguiçoso, porque eu fui fazer... depois eu descobri que não tinha nada de preguiça fazendo faculdade. Eu fiz administração, não passei no primeiro semestre. Não gostei. Aí eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, também não. Aí fui fazer TI, também não. Nossa, quantos... mas você tem muitos talentos, hein? Então, não, eu fui fazendo, só que aí eu não passava no primeiro semestre, porque era algo que eu não gostava muito, não tinha aquele entusiasmo. Mas você é bom de vestibular, pelo visto. Não, não, não passa, né? Então, passar eu era bom, passar eu era bom. E aí eu não engatava, não engatava, aí eu vi lá a gastronomia, eu falei, opa, acho que isso é legal. E na altura eram dois anos e meio só pra fazer. Aí eu falei, opa, dois anos e meio, eu tô letrado? Tá de brincadeira. Que legal, Júlio. Pra ir pra faculdade. Olha, entrar foi mais ou menos difícil também, porque era muita gente pra entrar. Pra passar aí foi complicado, viu? A faculdade de gastronomia é muito difícil. A gente vai até tarde, à noite. Mas eu tive aula com grandes professores, grandes mestres, aprendi muita coisa. Mas o importante, quem faz gastronomia, não sai chefe formado, é o mercado que dá o título. Na verdade, você é um cozinheiro que fez uma faculdade. Quem te dá o título de chefe é o mercado de trabalho. Então você cai pra um restaurante, você é o primeiro cozinheiro, o segundo. E aí, com o passar do tempo... Na competência, você vai subindo. É isso, você vai evoluindo. Aí um dia, só um dia, você pode ser chefe de cozinha. Antes disso, você é suchefe, chefe de partir, que fala que é o chefe que finaliza o prato. A equipe monta, o cara que dá o azeite final e manda pra mesa. Tem muito tempo. Que interessante. Demais, demais. Muito legal. E você sabia que esse prato aqui, por exemplo, o nhoque, a história do nhoque é assim. É uma receita da época de recessão, na Itália. Então as pessoas pegavam o pão que sobrava, colocava água, um temperinho que tivesse lá, esmagava e passava no cilindro. Olha, a necessidade, o que faz. Necessidade. Muitas receitas, a gente sabe disso, muitas receitas, principalmente do Oroca, o início delas é assim. É quando você tem uma recessão e as pessoas se viram com o que tem. Mal comparando, seria a nossa feijoada, né? Por exemplo. Seria, né? Exatamente isso. Exatamente isso. A necessidade da mãe e da criatividade, sempre, né? Não sabe o que fazer, se vira. E tem a tal da história também, Regina, do nhoque da sorte. Maravilhoso. Vai contando que a gente tá gostando muito. O nhoque da sorte é o seguinte, ó, gente. Pra quem não sabe... O nhoque da sorte é isso que nós estamos comendo. O nhoque da sorte é isso que nós estamos comendo. Que sorte, meu. Que sorte, hein, tia? Ô! O nhoque da sorte é assim. A história também diz que o nhoque da sorte normalmente é de 29. Aos dias 29 no restaurante, né? Mas é 29 de dezembro. Então, diz que São Petersburgo, há muitos anos atrás, se vestiu de um andarilho, né? Muito simples. E saiu lá numa aldeiazinha da Itália. E foi girando por lá, andando pra ver quem podia dar um prato de comida. E as pessoas não queriam receber aquela pessoa tão humilde, pobre, na casa delas. Até que uma família recebeu. E essa família foi lá e deu o quê? Que ela tinha um nhoque, que era um prato muito simples, que era só tomate à massa. Como eu acabei de falar. E aí ele foi embora, agradeceu. E depois as pessoas que ele foi embora, viram que embaixo da mesa tinha moedas. Da mesa não, do prato tinha moedas. E daí pra frente ficou a história, a lenda. Cada um entenda como quiser. Que quando você é dia 29, sobretudo de dezembro, você prepara pras pessoas e põe um dinheirinho embaixo. Uma maneira de agradecimento. Por isso que os restaurantes dizem que dia 29 é o dia da promoção. Não é de graça. Dia da promoção do nhoque. Promoção do nhoque. Não dá pra dar nhoque de graça todo dia 29, né gente? Se não, né? Como é que faz? Se não, não rola. O restaurante precisa vender. E é isso. Essas são as histórias que acabam combinando, tem a ver com a cultura do alimento, né? E aqui é culinária com história. É. Que sorte a nossa. Tem história, tem culinária e tem esse nhoque recheado extremamente saboroso. Extremamente saboroso. E quando é muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Gostou? Gostou? E o queijo. Isso. Construção de sabor. Isso. Tem que ter a crocância, tem que ter a erva, tem que ter a mussarela. Crocantinho. Pensei nessa receita pra vocês, de verdade. Oh, meu amor. Muito obrigada. Eu ainda falei assim, eu não sabia se você gostava mais de castanha do Pará ou de nozes. Eu gosto de tudo. Ah, é? Que bom. Agora já sei. Só não como ostra. Ostra você não come? Não. Sério? Foi. Eu ia chamar você pra comer ostra no Mercadão, que é um lugar maravilhoso lá de comer ostra. Mas aí eu como o pastel, o sanduíche de mortadela. Ah, sabe tudo. Instagram do nosso querido, chefejuliocruz, é arroba, chefe com F mudo, chefejuliocruz oficial. Simples assim. Nas suas redes tem receita? Tem receita. No Instagram eu coloco receitas e no YouTube eu tenho um canal no YouTube, que é chefejuliocruz. Lá também tem bastante receita baratinha. Sempre assim, receita rápida. Aí tudo gostoso. E barata, hein, gente? E eu quero ver se agora, na virada do mês, já em dezembro, eu começo a colocar receitas que você pode fazer na sua casa com 20 reais. Ah, que bom. Uma cédula... Não, traz pra gente. Uma cédula de 20 reais, você faz comida pelo menos pra 4 pessoas. Um jantar pra 4 pessoas por 20 reais é barato, né? Não, Júlio, faz aqui. Vamos fazer? Nossa, uma ótima ideia. Combinado? Maravilhoso. Legal, vou falar com a produção e vamos fazer assim. Comida gostosa. Por vintão. Não é barato? Vintão? Pra 4 pessoas? 4 pessoas. Eu tô contando... 5 reais pra cada... Um prato de comida. Você tá brincando, Júlio. Pra 4 pessoas por vintão. Só. 20 reais. 5, 10, 15, 20. É isso. Mas não é só um prato assim, né? Que nós... Não, esse vai ter a comida. Não, cada um com o seu prato cheio de comida. É 5 reais. Ô, Júlio, faz aqui. Vamos fazer? Ó, tá firmado o compromisso? Tá firmado. Firmado o compromisso. Palavra. Maravilhoso. Maravilhoso. Não é incrível? E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão deixando, por alguns motivos, de comer fora em restaurante, né? Essa é a verdade. Eu mesmo. Então, por dois motivos. Um, que você quer levar sua comidinha de casa, o seu tempero de casa e há pessoas que a grana tá curta. Então ela quer economizar. E tem, eu acho, tem uma outra... É gostoso você cuidar de você, quando você cozinha pra você, pra sua família, você tá cuidando de você, é muito diferente. É verdade. De você chegar num lugar e comer o que tá pronto ou... É outro cuidado. É outro cuidado, outra relação com a vida, eu acho. Outra energia, né, Júlio? Eu tô achando. É uma energia muito... É verdade. Te deu um clique aí? Você deu um clique... Eu lembro que eu vi no seu Instagram, você dizendo que de manhã você faz a sua meditação... Fico com as minhas cachorras, cuido das plantas. Eu acordo mais cedo pra ter tempo de ter essa rotina pra mim mesma. Porque a gente acaba se tornando pessoas melhores, né? Eu acho, Júlio. Porque se a gente tá bem conosco, a gente tá melhor, mais sensível com o outro. E vamos falar sério, tá precisando da gente ser mais sensível com o outro, né, meu? É muita brutalidade, né? Muita brutalidade. É tudo no trânsito, cara. É tudo no trânsito mesmo, né? Porque conosco a gente reflete, né? Os outros. A hora que você diz, elaborei essa receita especialmente pra vocês, a gente sente um quentinho no coração. É verdade. Sabe? Faz diferença. Ah, que fofo esse moço. Maravilhoso. Por que você não me conhece direito? Você vai ver que eu sou muito mais fofo. Isso que eu ia falar. Só vai melhorar. Ó, então o desafio é esse, hein? Olha que eu apaixoto. Um jantar gostoso por 20 reais. Vintão. Arrasou. Vintão. Arrasou. Apaixonou? Combinado. Vintão. Então cada um traz cinco, é isso? Do dia? É, então. Eu não queria dizer, né? É que é uma maquininha de cartão, viu? Deixe, acende. Sabe que eu creto, refeição e alimentação. Então eu ia perguntar isso. Eu pago no cartão da farmácia. Você não vai pagar nada. Nós somos amigos, sempre. Olha, gente. Somos convidados. Muito obrigada. Um privilégio ter você conosco. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. É uma alegria que eu tenho de estar aqui nesse espaço de verdade. E olha, eu estou a 18 minutos da minha casa. Ainda tem mais essa. Que legal. Nossa, é muito rapidinho. Vem pra cá. Ai, que gostoso. Então tá sem fazer nada lá? Vem pra cá. Pronto, combinado. Vem um sábado pra cá, fica com dois. Mas e sábado também tem expediente? Às vezes é essas duas, 10 expediente. É, senhor. Tá bom, vamos combinar. Quem sabe um sábado com sol. Esse beijo então, escolhe o que você quiser, né, meu querido? Tem um sábado no farto. Eu vou conversar com a produção. Por favor, vai rolar. Opa, certeza, né? Quem quiser repetir, pode. Quem tem sorte. Até daqui a pouco. Nos vemos muito em breve, meu querido. Muito obrigada, viu?